Senhor vai realizar o desejo do teu coração, recebe? O Senhor vai levar a efeito aquilo que você tem pedido, o Senhor vai realizar o teu sonho. Vai dando glória a Deus enquanto eu oro por você esse Salmo 20. Me segue, deixa teu like, compartilha com três pessoas, pega teu copo com água. No final dessa oração você bebe, porque tem milagre do Senhor, o Senhor vai realizar. Um desejo do teu coração, recebe. Salmo 20, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Que o nome do Deus de Jacó te proteja, recebe proteção. Que do santuário ele te envie socorro, aleluia. E de Sião te dê apoio. Que ele lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que ele conceda o desejo do teu coração e leve a efeito os teus pedidos. Que o Senhor te conceda o desejo do teu coração. Que ele te dê graça, saúde, bênção. Que ele prospere a tua vida, coloque fartura na tua mesa, alegria no teu coração. Que ele traga hoje o céu sobre a tua vida e te faça bem-aventurado, bem-aventurada. Dá glória a Deus e recebe. O Senhor te abençoe.